O Riacho dos Machados encheu! Olha a água... Olha a água que tá aqui, rapaz! A água que encheu, o rio encheu! Tá enchendo tudo aqui, mano! Encheu o córrego! Puta, que pariu de merda, mano! O rio córrego, o Riacho dos Machados encheu, mano! Tá aqui, ó! Quem entra aqui no meio vai se elevar! Tô aqui na praça, ó! Tô aqui na praça! O rio, o córrego, o Riacho dos Machados encheu! Tá aí, ó! Meu Deus do céu! Olha lá, ó! Olha só, mano! Aí, ó! O córrego encheu! Tô aqui na praça! A água tá vindo com toda a força! Olha o que você vai tirando o carro! Xiii, Maria! Olha aí! Tá aí, ó! O córrego encheu! Sai daí, mano! Levanta! Sai daí! Levanta! Sai daí! Motor de rua! Olha só, o córrego encheu! Aonde costuma encher! A água tá vindo aqui com tudo! Pelo todo! Encheu aqui o córrego, o Riacho dos Machados! Lascou, mano! Esse aqui tá assim! Tá que pariu, mano! Tchau! Tchau!